É a rainha da bagunça que chegou pra balançar O meu canto é o pé e nós, minha força é a nossa voz A resistência, a resistência O meu canto é o pé e nós, minha força é a nossa voz A resistência, a resistência O axé é o meu canto, o canto de bem que se sabe Eu canto alegre, canta comigo É o canto do carnaval, cadê o nordeste? É o canto do maturão É a rainha da bagunça que chegou pra balançar As bruxas, vai do chão, vai! O meu canto é o pé e nós, minha força é a nossa voz